E aí, fellas, beleza? Tô guru na área. Eu vim aqui pra comunicar, né? Não sei se vocês acompanharam o meu Instagram. Eu tava com o meu pai, né? Em Fortaleza. Tava curtindo lá as férias com ele. E com a mulher dele e tal, na casa... No Nordeste, né? Da família. E quinta-feira, né? À noite, eu recebi a notícia que minha mãe tava em estado grave e estava internada na UTI já. Ela já foi diretamente pra UTI. E ela deu entrada com problemas respiratórios. Ela, desde sempre, teve problema no pulmão. Desde sempre teve bronquite. Desde sempre asma, pneumonia. Tudo relacionado a problemas respiratórios. Eu não sou o médico e não acompanhei a trajetória dela pra informar cientificamente ou na medicina certo o que aconteceu. O problema que ela tem, né? E o que acarretou isso. Eu sei que ela é fumante. Ela é uma pessoa que fumou muito tempo da vida dela. E antes de iniciar o vídeo, eu queria mandar um recado pra vocês, né? Que hoje agora a moda é arguile, né? Hoje a moda é filmar, se sentir bem e tal. E o médico hoje falou pro meu irmão, né? Minha mãe tomar conta do irmão. Desde quando ele nasceu. Eu considero ele o irmão mais velho, né? O cigarro um dia cobra, velho. Pode ser hoje, amanhã, daqui um ano. E tá cobrando minha véia aí. Depois de 20 anos que ela parou de fumar. O pulmão dela tá fraco. Ela tá na UTI, tá toda entubada. Consegui forças pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra falar o estado dela. Porque eu vejo, eu recebo muitas mensagens. Perguntando da velha e querendo ou não, ela é a rainha da minha casa. A rainha do meu lar. É a rainha do canal. É a princesa do Egito. Pô, a minha mãe é zica, velho. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou é graças a ela. Se eu tô tendo essa visão aqui, que dessa altura foi graças a ela. Se eu tô morando aqui hoje, se eu tô vivo, se eu tenho o meu caráter que eu tenho hoje, a honestidade, é graças a ela. E a véia tá presente aí no canal desde o vídeo 1. Então eu acho injusto não compartilhar com vocês o que tá acontecendo com a minha véia. E eu vim aqui pra pedir um pedido de força também. Pra vocês, toda vez que... Eu não sou um cara muito religioso. Eu creio que a nossa palavra, a nossa fé, é muito mais forte que religião. Independente da sua religião, se você crê em Deus, se você crê em outro nome, se você tem uma religião espírita, se você tem uma religião católica, evangélica, não importa, cara. O que importa é a sua palavra, a palavra de motivação que você vai passar pra minha mãe. Não quero que você manda nada pra mim, galera. Eu tô forte. Tô forte, tô firme. Tô forte. Preciso estar forte essa hora. Preciso mostrar pra minha mãe que eu tô forte. Não adianta eu ir lá na visita e desabar. Não. Chego lá, troco ideia, ela não consegue me responder. Ela só em modo de sinais. mas ontem ela não é a minha mãe mais. Ela tá lutando pra ser minha mãe. Ela tá um pé no céu e outro aqui. Porque ontem... Eu conheço minha velha, mano. Eu sei que a afeição dela muda quando ela me vê. Então ontem a afeição dela não mudou. Ela respondeu só assim. Tô cansada. Tô cansada. Mãe, você tá bem? Tô cansada. Ontem ela conseguia falar porque ela tava desentubada. Então ela conseguia falar alguma coisinha. Então ontem eu pensei... Como se ela tivesse me visto. Ela falou, filho, te amo. Eu vou sair daqui. Mas não. Ela só falou, tô cansada. Tô cansada. A situação dela é séria, gravíssima. E só quem vê ela na situação da cama. Ela tá amarrada pra não poder tirar o tubo. É uma sensação, cara. Que eu não desejo pro meu pior inimigo. Tá lá naquela cama. E tá como o filho. Ou pro pai, né. Acho que o pior sentimento seria se eu tivesse naquela cama e não ela. Eu acho que ela... Sei lá. Mataria um. E arrumar toda a confusão lá no... No hospital. Então, galera. Ela tá internada. Tá o segundo dia de UTI. Ela tá brigando. E quem tá deixando ela viva são vocês, mano. Vocês tão me deixando em pé também. Então eu sou muito grato a isso, cara. Sou muito grato, velho. Muito grato. Eu gosto de uma passagem da Bíblia onde um rico, jovem rico, perguntar ao Jesus, Jesus. O Jesus tava pregando lá com os discípulos dele, né. E o jovem rico pergunta, Jesus, o que que eu tenho que fazer pra entrar no reino dos céus? Jesus fala. Seguir todos os mandamentos. O jovem rico fala. Mas eu já sigo isso, Jesus. Aí Jesus fala. Isso é correto. Então vende tudo o que tu tens e dá-os aos pobres e siga comigo. O velho jovem rico vira as costas e vai embora. Ele não quis largar tudo o que ele tem pra usufruir do tesouro dos céus. O Jesus fala que se ele desse o o tesouro que ele tem aqui na terra, ele teria um tesouro nos céus. E eu digo mesmo, cara. Eu faria tudo pela minha mãe. Tudo, cara. Largaria tudo. mudaria pra uma fazenda. Viraria fazendeiro. Eu e ela. Mas só pra ter lá do lado. Não hesitaria em fazer essa troca se Jesus viesse bolar uma ideia comigo. Mas como... Tamo aí. Vamos incomodar a caixa postal de Deus. Tem uma molecada em peso falando com Deus. Molecada em peso, mano. Vocês são muito foda. Vocês... Eu não tenho muita facilidade de trocar ideia com Deus. Criador. Você que é ateu. Não precisa falar que não acredita em Deus. Só manda uma mensagem positiva pra minha véia, mano. Eu acho que a sua força, a sua palavra, a sua fé é maior que religião. E é maior que a sua descrença, cara. Eu nunca falei que eu sou ateu. Eu nunca falei que eu sou maçom. Eu nunca falei que eu sou iluminati. Longe disso, cara. Eu creio no Criador. Designo como Deus. Outras pessoas designam como qualquer nome. Não tenho religião. Mas eu acredito muito na fé. E... Eu tô até chateado comigo mesmo. Em buscar crer com essa força que eu tô crendo agora em momentos ruins, né? Que é de saúde. Eu falo com Deus. Eu sou pecador mesmo. E vou ser julgado por isso. Mas minha mãe não merece ser julgada por isso. Ela merece a vida. E a vida dela... Não tem valor, cara. Não tem valor. Eu posso estar bem agora. Já eu vou ali e choro. Mas vocês estão me deixando forte, velho. Muito obrigado, hein. E queria que vocês me mandassem uma mensagem positiva pra véia, mano. Ela merece, velho. Você não curte meu trabalho. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Mas, mano... Só quem conhece minha mãe de verdade sabe o que ela faz e o que não faz. Por qualquer pessoa, mano. Acho que a preocupação... Acho não. Afirmo e acredito e ponho minha mão no fogo. Porque a preocupação dela não é com a saúde dela. É como tá a casa dela. Como tá os parentes vendo ela ali naquela situação. Como tá o filho dela. Se tá comendo. Se tem cueca limpa. Se tá comendo coisa boa. Então, galera. Manda uma mensagem positiva pra minha véia aí. Não precisa mandar aí no comentário, não. Só lá no cantinho na hora de você comer. Na hora de você for deitar. Fala... Deus, nunca te pedi nada, cara. Só a Mamãe Toguro lá. Dona Amélia. O nome dela é Amélia. Dá uma força pra ela lá que ela tá precisando. Tá precisando muito, galera. Ela tá mal. Tá entre a beira e a morte. Tô com muito pé no chão que eu sei que ela não tá bem. Ela tá lutando e vocês estão deixando ela viva, véia. Ela tá internada no hospital público. Eu cogitei de tirar ela de lá. mas hoje meu irmão conversando com o médico o médico falou cara, eu trabalho em 5 5 anos aqui no hospital da UTI do Irmênio Matarazzo e se ela não tivesse na UTI eu pediria pra ela sair pra você arrumar um hospital aí porque não o tratamento não seria adequado. Mas como ela tá na UTI, cara a nossa UTI é como qualquer outro hospital particular. Eu sou médico meu pai perdi meu pai médico ele morreu com 7 médicos ao redor dele. Então o que vai salvar sua mãe é sua fé e ela mesmo, cara. Então vamos mandar a fé a fé depende da gente e deixar ela lá sobreviver que Deus vai vamos lotar a caixa postal do Deus, véio. Não quero mais nada, véio. Só quero ela aqui brigando. Nós é Tony Jerry, mano. Vou contar uma história que aconteceu com vocês comigo que ela já foi pro hospital ruim, mano. Por minha causa. A gente tretou, pá. A treta, né? Nós é Tony Jerry, mano. Aí eu subi pro meu quarto. Tava lendo um suplemento. Na época era um Oxelite. Faz tempo isso. Oxelite Pro. Mano, a caixinha parecia um remédio. Comecei a ler, pá. A tampa tava aberta aí deu sono, véio. Só que eu dormi tipo com a... Dormi e apaguei assim, ó. E os comprimidos caiu e tal. Quem entra no quarto, véio? Minha mãe, mano. Quem? Pá, filho! Filho! Ela achou que eu tinha tomado o bagulho pra me matar, mano. Acertada a história. Meia noite. Quem me manda mensagem? Pressão alta. Minha véia, mano. Levei ela pro hospital. Levei ela... Chegou lá de cadeira de roda. Ela tava, mano... Pressão lá em cima. Tipo, tava se virando o zóio. Mas ela se safou em um dia e voltou pra casa, véio. Então espero que isso aí tudo seja um mal entendido. Que ela tá trocando ideia com Deus lá. Que ela tá desacordada, Felice. Hoje não conseguimos falar com ela. Tenho a visita às oito também. Tô lá sempre, véio. Das meio-dia a uma. E das oito às nove. Se vocês puderem, o Hospital de Irmerino Matarazzo, o Hospital Público, tamo lá na frente da UTI. quiser ela mandar uma oração com a gente. Cara, independente da sua religião, mano. Só quero que você vá lá e fale, mano, sua véia vai ficar boa. É essa energia que eu quero de vocês agora. Que eu tô acreditando. Eu tô acreditando e ela tá acreditando também, mano. Vocês estão deixando ela viva, Felice. Brigadão de coração, mano. Tamo junto. Quero mais nada. Só ela viva.